Tim Soares, casca de nós. Passamos a vida perseguindo. Perseguimos mentiras, perseguimos pecados, perseguimos as algemas que nos caiba. Passamos a vida perseguindo os pedestais mais frágeis, reputações abaláveis e cílios postiços. Perseguimos riqueza, perseguimos fama, veneno, abismo e lama. Perseguimos o tempo, o amor às ideias, perseguimos até Deus e o diabo, sem perceber que somos todos cães, seguindo o próprio rabo.